Deus te abençoe, renova o dava para a sua vida, você é uma benção. Só observa tudo o que Cristo passou, sim, tudo o que Cristo sofreu, as suas andanças aqui pela terra, a ministração, a propagação da palavra, a ministração, a proliferação da mensagem, a preparação de apóstolos, de discípulos para darem continuidade à mesma e de certa forma ali alicerçando dentro deles essa convicção, essa certeza em seus corações, em suas mentes, depois esses apóstolos, esses discípulos, esses seguidores levantam esta mensagem com todo empenho, toda dedicação, todo zelo, todo amor, toda entrega para levar a mensagem que chegou até nós. O que você tem feito com essa mensagem? Você tem pisado nela, você tem, desculpa a expressão, escarrado na mensagem, através das tuas atitudes, tuas decisões, tuas escolhas, que de certa forma envergonha o Evangelho. Mas o que eu estou fazendo? Você sabe muito bem o que você está fazendo. Cita um exemplo. Não, não precisa. O Espírito Santo de Deus está te incomodando agora, está te lembrando e te relembrando e te fazendo refletir. Agora, tantas pessoas que se dedicaram, se entregaram, fizeram tudo, chegaram até morrer por causa da mensagem, para você estar fazendo o que você está fazendo hoje, reflita, mude enquanto é tempo, porque o maior prejudicado será você, se você não mudar. Já nos disse o escritor Tiago, em Tiago 1, verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvindo-se. Enganando quem? Enganando-vos a voz mesmo. Reflita. Deixa a bênção e se inscreva no canal Novo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2023. E lembre-se, Jesus está voltando. Prepara-te. Então, vamos lá.